Vamos fazer assim, você fica com dois e eu corro do outro, pode ser? Quatro! Não, né? Eu tava brincando! Não, era pra eu bater neles! Não! Fala aí, maninhos, maninhas, beleza? Ao aqui! E bom, pessoal, hoje eu trago pro canal o terceiro episódio da nossa série de Minecraft Elementals! E, bom, pessoal, nesse episódio eu já tô aqui com a Lê. Oi! E bom, gente, nesse episódio eu chamei a Lê. Aqui pra jogar comigo, porque a gente vai atrás da espada de fogo, e que é essa espada aqui que vocês tão vendo, né? A gente vai precisar de uma espada de diamante, coisa que a gente já tem, né? E pó de blaze, então a gente vai ter que se aventurar pelo nether. E então, Lê, você já se aventurou pelo nether em algum momento? Uma vez na vida, mas assim, foi só uma vez, né? Você conhece os temíveis blazes? Não. Tá, então você não vai ter uma experiência muito legal, eu acho, viu? Porque eles são bem chatinhos. Ai, Deus. Mas, pessoal, no último episódio, né? Não sei se vocês lembram. Se vocês não viram, tá aqui no card agora pra vocês darem uma olhada. E, bom, eu e o Irã, ele apareceu no último vídeo, e a gente construiu essa Waterless World. E vamos construir logo, logo, né? Uma fortaleza, um altar, pra gente poder derrotar um boss da água, né? Do elemento da água. Eu não sei qual boss vai ser ainda, né? Mas a gente vai descobrir no último episódio da série. E eu e a Lê vamos ficar responsáveis por criar... Eu nem falei isso pra ela, ela vai ficar até brava, mas... A gente vai ficar responsável por criar um altar de fogo, pra derrotar um boss de fogo, né? Do elemento fogo. Então, vai ser legal. Nice! Vai ser legal. Ainda bem que ela é boa de construir. Eu só vou ficar olhando, enquanto ela faz tudo, né? Mas eu tô sem shaders, pessoal, porque eu tirei os shaders no último episódio, e nesse também, porque é uma coisa que a gente vai entrar no Nether, né? E quando a gente entra no Nether, vai ficar escuro pra um caramba. Então, o shader só atrapalha. Então, eu tirei os shaders mesmo, porque fica mais claro, aí vocês enxergam, eu enxergo, e todo mundo sai ganhando, né? Eu não tenho uma ação, não tenho nada pra levar, viu? A gente vai sofrer. Vamos sofrer? Vamos ler, tá pronto? Vamos lá pro Nether. E, gente, eu não sei como que tá o Nether, né? Eu acho que nessa... Eu não... Meu Deus do céu. A gente já nasceu... Vem cá, você vai voltar pro mundo, sai do portal. Aí. A gente já nasceu no pior bioma, eu acho, que é o bioma carmesim, dos demônios. Ai, meu Deus. Tá. O nosso objetivo vai ser encontrar uma lesma. Por que eu falei lesma? Encontrar uma fortaleza. Pra gente encontrar fortaleza... Eu não sei por que eu falei lesma. Tem, tem. É. A gente... Aqui, ó. A gente pode apertar? Aperta a tecla J, Lê. Tecla J. Isso. Uh! Você vai abrir o mapa. A gente vai ter que achar uma fortaleza pra achar os blazers. Então, vai ser um longo caminho, velho. A gente vai ter que sofrer um pouco. Não temos ouro. Então, os zombie pigmas vão bater na gente. Porque eles gostam de ouro. E... Vamos, Lê. Você tá pronta? Eu tô tentando te agarrar. É, eu tô tentando. Vamos lá, vamos lá. Vamos devagar. Eu sou meio ruim em localização. Talvez eu me perca muito, só. Não, de boa. Você não cai nos buracos, ó. Vamos devagar. Porque cair aqui pode ser morte ou quebrar duas pernas. Isso não vai ser muito legal, eu acho. Deixa eu só aumentar um pouco o meu chunk, Lê. Tem uns oglinhos aqui, Lê. A gente tem que sair e ir pro outro lado. O mais rápido possível. Calma. Foi só um susto, só quebrou um dedo. Tá de boa. Vamos devagar. Ó, aqui, Lê. Nossa, tem muito zombie pigma. Você tá pronta pra correr? Aqui, assim? É, a gente vai pular e virar o flash. Tá, vamos, vamos. Tá, então só me segue. Vamos, vamos. Não dá oi pra eles. Lê, corre. Meu Deus, ele me viu. Ele me viu. Ele me viu. Ai, minha bunda. Corre, Lê. Corre, Lê. Corre, Lê. Tá correndo, tá correndo, tá correndo, tá correndo. Tá, na verdade, a gente vai ter que só ficar correndo mesmo, porque tem que achar a fortaleza, né? E até a gente achar a fortaleza, hum. Meu Deus. Você tem que ir pra ir? Lê, você consegue pular daqui? Pra aqui pra ir? Isso, tem que fazer um bom parkour. Vixe, eu sou sedentária. Ai, te ajudei, vem. Deu? Dice. Falta você lá e não vai parar. Vamos. Calma, calma. Vou fazer mais um. Relaxa. Aí, aí. Pronto, pronto. Relaxa que tá tudo certo. Você tem um porco tomando dano, ele entrou na madeira, tadinho. Ai, eu moro. Nossa, gente, pra gente achar essa fortaleza... Achar. Pra gente... Você caiu? Eu não acredito. Não. 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 Ela morreu. Ai, meu Deus. Nossa, o Nether é muito difícil. Vamos fazer assim. Você fica com dois e eu corro do outro. Pode ser? Quatro. Não, né? Tava brincando. Não, não era pra eu bater neles. Não. Eu caí sem querer. Ah, você tá matando? Eu caí sem querer. Ai, meu Deus. Você cai. Eu caí sem querer. Ai, meu Deus. Não foi proposital. Eu caí sem querer. Eu fui dar um passinho pro lado. Ai, eu caí. Dois enquanto o menino pode. Não, pensa. Eu ia estar bastante... Era uma estratégia válida. Era válida? Não, eu estava sem. Eu estava sendo sarcástica. Ai, depois eu dei um passinho pro lado assim. Ai, travou um pouquinho. E caí. Caí. Sou desastrada. Sou desastrada. Sou desastrada. Olha. Eu peguei ouro. Ah, eu te perdi. Alô, eu peguei ouro. Aqui, eu estou atrás. Em cima. Alô. Olá. Hello. Tá, eu me perdi. Calma, essa frase é sua, não é minha? É, não rouba a minha frase. Gente, eu estou ficando meio rouco, então. Se eu ficar rouco no meio do vídeo, acontece, tá? Vamos ver. Oi. É que eu não sei diferenciar a cor. Aí, eu estou olhando pra mim, é tudo a mesma coisa. Mas aí, às vezes, tem um buraco e eu não estou vendo. Aí, eu caio. Quer uma dica? Sempre anda pulando. Você sempre vai pular. Você sabe que eu tenho problema com caneta colorida? É a mesma coisa. Tipo, a caneta azul? Eu estou olhando. Estou brincando. Não, a caneta colorida foi horrível. Nossa. Ah, foi engraçada, vai. Foi lá atrás. Lá atrás. Foi lá atrás. Ah, não faz nem tantos anos assim, vai. Faz uns dois. Faz. Não, sei que faz mais. Caneta azul? Azul caneta? Azul caneta. É igual aquele lá, não é galopeira. Calma que a gente puxa. Não é galopeira, é da Mega Sena, não lembro. Ai, caramba. Sena? É, era galopeira, não era. Cara doido. Meu Deus. Cara doido. Eu, hein? Pra gente achar uma fortaleza, vai ser difícil, viu? A gente vai ter que andar, sabe, duas horas aqui no Minecraft. Como que é esse negócio na... A fortaleza, ela é um negócio, tipo... Ih, você já perdeu. O que que eu fiz? Cadê você? Não, nem eu dei. Ah, eu tô atrás, atrás. Aí, oi. Então, a fortaleza, ela é como se fosse uma... Uma construção gigante. E ela é escura. Eles de novo, né? É, eles... Eles me acharam. Ai, não, 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 não. Ai, ai. Olha, eles fazem barulho de porco. Eles são porcos, é verdade. Ai, meu Deus. Leio, matei os dois. Pronto. Eles são porcos, né? Falando em porco, esses dias eu vi um cavalo nadando. Eu não sabia cavalo nadar. Mas o que que isso tem a ver com porco? Ah, você falou de animal, você tem uma relação. Ah, não. Faz todo sentido. Eu vi no Tik Tok. Eles estavam... Ele foi nadando. O cavalo? O cavalo tava nadando, você acredita? Eu até mandei pra minha amiga. Mas ele... Tipo, nadando, nadando? Ou ele tava boiando? Tipo... Não, ele tava numa piscina. Ele entrou numa piscina e ele tava nadando, o cavalo. Eu nunca vi um cavalo nadar. Ai, meu Deus. Olha o ouro, ó. É... É... Agora que eu sou burro. Legal, né? Mas... É... Lê. Vamos... Só dar pra ele. Lê. Tem um porco atrás de mim, Lê. Me ajuda. Você tá... Tem três porcos, cara! Olha isso! Lê, corre. Tem um monte de porco aqui, Lê. Corre, Lê. Só tem tanta de porco, cara. A gente... Eu tô vendo. A gente vai ter que ir pra lá. Ah, não. Tô escondida. Eu tô escondida. Tô escondida. Tá, ó. A gente vai ter que correr de novo. Tá pronto? Tô, mas pra onde nós vai? Pra cá, ó. Pra cá. Aqui, aqui, aqui. Ô, eu tô indo atrás. Eu vou atrás de um peixe. Só me segue, vai. Corre, corre do esporco, corre do esporco, corre do esporco, corre do esporco. Ai, tomei. Tomei chifrada. Meu Deus do céu, levou. Meu Deus, corre Lê, corre Lê, corre Lê. Não! Corre! Não! Sai de mim. Sai de mim. Pera. Se me atacar, eu vou... Sobe, 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 sobe. Sobe. Aqui, atrás, atrás. Eu não tô indo. Sobe. Corre, aí. Nice. Nice, vamos, 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 vamos. Fugimos dos porcos. Eu não tô com ninguém enxergada. Calma. Nossa, aqui é muito vermelho, né? Caramba. Não, deu uma leve bugada aqui. Gente, eu vou fazer assim. Pra gente não ficar perdido aqui, eu vou dar um corte. E quando a gente andar um pouquinho mais, achar... Nossa, Lê, tem porco atrás, Lê. Lê, o porquinho, Lê! Ele me atacou. Você matou o porquinho, Lê! Matei mesmo, eu vou matar. Se vier, eu vou matar tudo. Tadinho! Não tem nada. Bom, gente, eu vou dar um corte aqui. Quando a gente achar uma fortaleza, eu volto com vocês. Vai virar bacon. Vai virar bacon. Bom, gente, eu voltei aqui e a gente achou uma fortaleza já. Demorou muito, né? Quantos porcos te atacou, Lê? Só pra mim, só pro povo ter uma ideia de quanto demorou. Ó, de uma vez foram três, aí depois veio mais dois. Eu morri várias vezes. Gente, ela queria fazer churrasco de porco, velho. Eu fiquei tão triste. Vai virar bacon. Quer fazer bacon com os porquinhos, gente. Vocês acreditam? Todos os veganos. Olha, Lê. É mais fácil. Sabe o que é mais fácil a gente fazer? Hum. Ui! Que bom, pessoal! Lê. Você joga pra sua direita. Isso. Cuidado com a lava, cuidado com a lava. Vem devagar. Aqui, ó. Vem reto. Devagarinho. Segue reto. Cuidado. Cuidado, tem um lá. Tem lava aí, cuidado. Dá um pulinho. Não, vai não. Isso. Aí, agora você sobe aqui. Cuidado com a lava. Lava, lava. Aê. Aqui, ó. Eu não escondi, hein. Aí, dá meia volta. Isso. Aí, tem uma escadinha aí. Aqui, a escadinha. A escadinha. Aí, vem na escadinha. Ok, ok. Vamos lá. Ok, gente. A gente achou aqui a fortaleza, né? Como eu falei antes pra vocês. E eu fiz até um caminho aqui, né? Pra ajudar aqui a Lê pra ela subir também. E, Lê, pra que lado você quer ir antes? A gente precisa achar um spawner de blaze. Achei um blaze, Lê. Ai, 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 ai. Meu Deus. Aquilo... Ai! Lê, eu tô... Eu tô pegando fogo, Lê. Não ri. Tá pegando fogo. Olha, Lê. Aquilo ali são blazes, Lê. Nossa, Lê. Você tomou na bunda. Nossa, Lê. Eu também tô... Espera. De onde? De onde? Ali, os blazes ali. Pra trás. Calma, calma. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Eu acho que você tá um pouquinho fisofrênica. Porque eu não estou vendo nada. Perfeito. Agora sim. Vamos por a... Lê. Olha ali. Olha o que tem ali na frente. Agora eu tô nessa. Quer chegar perto dele? Claro. Mas precisa. Ó. Olha o que vai acontecer. Isso é um blaze, Lê. Isso é um blaze, Lê. Agora. Pode te engargar. Pode te engargar. Eu esqueci. Ó. Olha o que temos aqui. Um gravetinho de fogo. Agora sim. A gente vai precisar de quantos? Ó. Você comeu um pão. Ai, meu Deus. Ele nasceu, Lê, de novo. Mata ele. Agora eu vou deixar você matar ele. Ih, são dois. São dois. Caramba, muito forte. Vale, bate, bate. Vai, Lê, vai, Lê, vai, Lê, vai, Lê. Nossa, nasceu outra 3C. Não. Lê. Me dá TP, Lê. Me dá TP, Lê. Rápido, Lê. Ai, meu Deus. Você morreu? Calma. Respira. Respira esse ar puro. Agora vamos. Ar puro no Nether. É verdade, né? Falando pra pensar agora. Faz muito sentido. Eles não param, cara. É, aqui tem um spawner, ó. Esse spawner faz eles nascer o tempo todo. Então vamos tirar esse negócio. Não, mas aí a gente precisa farmar eles, né? A gente precisa só de mais um. Mais um só. Ai, minha boca. Calma. Aí. Isso. Aí, Lê, me dá esse que você pegou. E é. Aí, com esse aí agora, a gente tem exatos... Aperta o quê? Isso. A gente tem exatos... 10. Tá. Nice. A gente precisa de 9. Tá certo. Temos já o suficiente. Vamos deixar. Eu vou, na verdade... Eu vou... Eu vou... Quebrar esse negócio. Não, não. Não quebra, não. Não quebra, não. Eu vou colocar Blaze. Porque... Meu Deus, Lê. Vai, agora. É o X no final. Lê, eu confio. Solou o Blaze? Solé. Que isso. Tá, agora eu vou deixar marcado. Quando eu precisar fazer a espada de novo, eu venho aqui e só mato esses Blaze, entendeu? Você quer fazer, tipo, uma parede quinta no portal? Não, deixa assim mesmo. A gente só vai embora. Vamos pro portal? Ah, eu posso dar TP no portal. Como que eu dou TP no portal, Lê? Aqui, ó. Waypoints. Cadê? Waypoints. Aqui, Lê. Achei. Vamos lá agora pro portal, que o portal é aqui, né? Ó, teleportar. Pronto. Tô aqui, Lê. A gente puxa. Segura. E vamos, Lê. Tá pronto pra voltar? Vamos voltar. Na verdade, eu acho que é melhor que o Brasil. Tô brincando. Vambora. Aí, vambora. Nossa, que... Foi horrível isso. Bora lá. De repente, é. De repente, é. Hã? De repente, é. Aí, Lê. Agora, olha o que eu vou fazer. Vem cá comigo. Que bonitinha tartaruga. Vamos testar a espada na tartaruga, Lê? O que você acha? Oi, tartaruga. Vamos testar a espada nela? Não vai matar a tartaruga. Mas ela não vai matar. Ela vai ser só uma cobaia. Eu vou bater no Irã. Olha... Por que no Irã? Ah, ele matou a tartaruga, né? Eu também queria. Ele matou a tartaruga. É o cara que pegou os canudos, mano. O Irã. Com certeza. Ele matou a tartaruga. Você não falou isso. Falei, Lê. Tá o Irã. Olha aqui, Lê. Na minha mão. Mais! Que bonita. E, gente, a gente conseguiu finalmente craftar a Fire Sword. Quando eu aperto com o botão direito, ela me dá resistência ao fogo. Ó. Eu não tô mudando de fogo agora. Uh! Lê. Eu tô comemorando. Posso fazer um teste em você? Ai, Deus. Posso. Vai na tartaruga. Mentira. Tá bom, pera aí. Eu vou fazendo ela mesmo aqui. Tá, mentira. Não, não, não. Tá, Lê. Faz você em mim. Faz o teste em mim. Vamos ver. Bate. Bate com o botão de bater. Nossa, ela nem hesitou, velho. Eu achei que ela ia hesitar. Caramba. Eu não. Eu não tô mudando de fogo. Oh, sabe o que a gente podia fazer? Olha. Eu tenho uma espada de água que você tem de fogo. Ah, x1. Não. Sabe o que que eu vi outro dia? Eu vi outro dia um vídeo do que é o sol nasci. Fala, fala, perguntando pra atriz. Qual ganharia? Um sol de água ou um sol de fogo? O que que você acha? Calma. Um sol de água? É. Um sol de água ou um sol de fogo? Ele perguntou assim pra ela. Olha, na teoria, depende, eu acho que o sol de fogo ganharia. Porque ele vai evaporar o de água. Exato. O de água não teria nenhuma chance. Exato. Eu acho que eu também ficaria do lado do sol de fogo. Porque, pensa, é um núcleo, é muito calor lá dentro, saca, de lava. É muito quente, mas o sol de água deve ser muito molhado. Lê, mas... Deve ser muito molhado. Não, mas pensa, até a água se chocar, ela vai evaporar, entendeu? Antes de chegar. Às vezes não. E se ela tiver um núcleo mais... Então, aí a gente pode pensar, se ela tiver um núcleo tipo de gelo, um núcleo bem geladinho, sabe? Exatamente, tá vendo? Só que eu acho que eu ficaria do lado do sol de fogo. Eu acho que eu vou de fogo também. E vocês, gente? Comenta aí nos comentários que lado você fica. Do fogo ou do quê? Esqueci, da água. Do lado do sol de fogo ou do sol de água? Bom, pessoal, mas eu acho que é isso. Eu vou finalizar o episódio por aqui. Lê, você quer falar alguma coisa? Só bye bye. Foi legal participar. Não esqueça, principalmente, de se inscrever aqui no canal se não é inscrito e ativar o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. E bom, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Falou e tchau! Caraca, o Maito me deu uma espadada na bunda mesmo. I swim no more, I'm singin' Take me to a world of sale Boy, no more heartbreaks These painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started Get me out of now Tchau.